A cidade enlouquece em sonhos tão Na verdade é nada o que parece ser As pessoas enlouquecem claramente E viciosamente sem prazer A maior expressão é muito só Vai ser a repressão Algo que você percebe Indevidível Mas não é só matar Podemos essa noite Dois que você percebe Dois que você percebe Indevidível Dois que você percebe Dois que eu percebi Por uma maneira que eu sei Na verdade é um erros e um Neptune E me sentir como um Dois que eu sei Dois que eu sei Dois que eu sei Dois que eu estou nochen Número Há muito tempo que eu já desejava Toda essa chifra eu não te garante Você não sabe o que te espera andar De salto alto, de escadas volantes Sua vida não tem muito sentido Sempre tira com o seu atraso Mas ainda aí ela sempre quando chega Tão com seu destino Por qualquer cara É brudão, é brudão É brudão, é brudão 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 Todo mundo vê isso É brudão O que o meu país O cinema é só aí O som Vamos chorando pelo campo O número do temporal Na estrada enquanto eu passo O cinema é uma escola e o pessoal Tô chorando pelo campo O número do temporal Por favor Não me interpreto Eu não queria Devia te matar Correr por bem O tempo vai Mas eu por mim Deu assim devagar Não vou dormir Sentido Nunca a solidão pode fazer O seu filho No saber que o erro era eu Só eu Já sou o teu amor Agora já passou Mas foi tão triste que eu não quero Nem lembrar Nem lembrar Não é você Que é você E querer mais E não expõe Não tem nada de mais E não tem nada de mais Não tem nada de mais É só eu O que é isso? Você está me convidando, menina quer brincar 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 Jogue lá fora e aqui, há tanto frio Me dá vontade de me saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Você está me convidando, menina quer brincar Nas bochechas a cãibra de uma alegria incompleta Não é nada como um sorriso burro e paranoico Para não perceber a velocidade terrível da queda Para não perceber a velocidade terrível da queda O que é isso? 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 Eu consigo dizer Da-da-da-da-da-da-da Eu nunca Player Eu nem vou fazer isso nao para você Agora terminou, hein? Foi muito sexy Foi adorável Vamos recomendar mais uma próxima vez Um, dois, três, tchau! Valeu, valeu, rapaziada! Tibira na Itália!